O C200 é perfeito para executar música clássica e litúrgica, contendo mais de 70 sons, piano forte, cravo, piano moderno, piano elétrico, timbres de órgão de tubos, celesta e sons orquestrais. Alguns timbres no C200 fazem parte da história do desenvolvimento dos instrumentos de teclas, desde o cravo até o piano elétrico. Também encontramos os sons tradicionais de órgão de tubos arranjados em um flexível e poderoso teclado. No passado, muitos órgãos antigos foram construídos com apenas um único manual, sendo que alguns deles ainda estão em perfeitas condições de uso. O mais antigo órgão de tubos do mundo, ainda em funcionamento, está na Basílica de Valère, em Sion, na Suíça, construído por volta de 1435. Estes órgãos foram construídos com grupos de registros divididos, de maneira que com a mão esquerda o organista tocasse com um tipo de som e com a direita outro tipo de timbre, ou seja, dois manuais funcionando com apenas um único teclado. Usando o recurso Split e as três partes de registros, primeiro manual, segundo manual e uma pedaleira adicional, é possível tocar no C200 como se ele fosse um órgão com dois manuais e pedaleira. O teclado portátil Holland Classic C200 pesa cerca de 12 quilos. Tem 76 teclas, possibilitando tocar peças de piano ou como se fosse um órgão de dois manuais. Possui sons de altíssima qualidade, característicos da série Holland Classic. Sons orquestrais para cada divisão, botões dedicados para acionar cravo, forte piano, piano acústico moderno e celesta. Seleção de afinação e temperamento acionados por dois botões, um gravador de fácil operação e muito mais. Quais são as aplicações práticas do C200? Bem, a primeira é muito óbvia, acompanhar um coral ou talvez substituir um órgão maior. Que tal praticar em casa? Grupos de música renascentista e barroca e o mais importante, educação musical nas escolas. Para minha apresentação, neste vídeo, estou utilizando uma pedaleira opcional Holland de 25 notas. Pode-se utilizar outras pedaleiras menores, como a PK9 ou PK6. Mas, por favor, lembre-se que, na verdade, você não precisa usar nenhuma pedaleira com o C200. Vamos ouvir alguns dos belos sons do órgão clássico portátil C200. E aí Amém. 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 Amém.